Gente, está comigo aqui agora o Marcelo, que é o presidente da Coperbem e que esteve presidindo a nossa sonoridade hoje de lançamento do caminhão de coleta seletiva com apoio do comércio local. O que significa esse caminhão para a cidade do Guarujá? Na verdade, a todos que estão nos assistindo, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para ver o que a gente tem para falar sobre este veículo. Para nós, enquanto Coperbem, isso é um marco para o nosso trabalho, para a nossa cidade. Nós unimos aqui o poder público através da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente apoiou, Secretaria de Limpeza Urbana, Prefeitura Municipal do Guarujá, mais os parceiros do comércio local que vão nos auxiliar a atender um programa de coleta seletiva municipal e levar essa possibilidade de levar mais endereços, mais pessoas que querem separar o seu resíduo e mandar para a reciclagem, onde a gente vai transformar o que era lixo em material reciclável. Quem quiser entrar em contato com a cooperativa deve ligar para que número? Nós temos dois telefones, o 3017-2353, é um telefone fixo, e o meu pessoal, que é 13974-071089, também é um WhatsApp, e aí a pessoa manda informação e dali eu direciono, se eu não tiver resposta na hora, para quem possa estar respondendo. Obrigado.